Oi, gente! Então, hoje a gente tá aqui, né? A gente tá no carro, como vocês podem ver, pra atualizar vocês sobre o vídeo de ontem, gente, porque o vídeo de ontem foi uma loucura, né? Foi! Uma loucura, gente! A esposa te pegou! Eu até agora, gente, não entendi direito o que aconteceu, então hoje a mãe agora vai contar a opção dela pra vocês e eu falo o que aconteceu comigo, o pai e a Nina, gente. Sim, gente, foi uma loucura, porque se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então você já assiste desde o primeiro, porque quando aconteceu a primeira vez esse mistério, essa coisa que a gente escutou a voz, quando a gente tava passeando com o Dudu, então esse... A gente explicou a história, hein? Sim, então esse é o primeiro vídeo, né? Se você assistir esse, você vai entender o resto. Depois, aconteceram várias outras vezes, é uma voz, né, que chama a gente, só que a gente olha e não tem ninguém, gente. É um mistério muito cabeludo, né? Uma voz que não tem ninguém. E não tem ninguém. Como pode alguém te chamar, você olhar pra trás e não ver ninguém? Uma voz que não tem ninguém. Uma voz que não tem ninguém. Sim. Aí... Tem gente vendo o Vum. Sim, gente, eu vou até colocar a foto aí. Tem fãs, não foi fã do Lube, não, foi fã, que tão me mandando fotos que viu um vulto branco... Gente, a gente ficou muito medo, quando alguém mostrou, circulou, de novo, não tinha dúvidas, circulou, era, tinha mesmo lá atrás. Tinha, gente. Gente, ontem de ontem, eu e a Bel e a Nina, a gente resolveu fazer o mesmo percurso do dia que aconteceu pela primeira vez. A gente pegou o Dudu e foi no mesmo lugar, no mesmo horário, pra ver se a gente ouvia a voz. A gente ouviu a voz, né, menina? Sim. E aí, o que que aconteceu? A gente saiu correndo de novo. Aí, eu falei, olha, a próxima vez eu vou sozinha, né, porque eu, quando ouvi a voz, eu não vou correr. É, gente, no início, eu e a Nina nós concordamos, mas depois eu falei, ah, mãe, você não quer mesmo? Eu fiquei meio insegura com essa decisão da mãe, sozinha. Sim, sim, o pai queria ir junto, mas quando... A gente tá com o pai, geralmente a gente não escuta a voz, só aconteceu com ele uma vez. E eu, Bel e a Nina, já aconteceram várias vezes. Então, a gente associou que quando o Maurício tá perto, a voz não aparece, a coisa não aparece. Não faz sentido, né? Ah, faz sim, né? A gente vai saber. O que? Sim. E como a Bel e a Nina sempre correm, eu falei, não, gente, então eu não vou com elas, eu vou sozinha. E quando eu ouvi a voz, ao invés de correr, eu vou na direção da voz. E assim foi. Ontem, o Maurício insistiu muito em ir comigo, mas eu não quis por esse motivo que eu já falei com vocês, né? De ficar com receio da coisa não aparecer. E eu fui sozinha. Aí, gente, eu já tava assim, segura, né? E tal, aí a mãe começou a demorar muito. É, você demorou muito. Sim. A gente ficou esperando, esperando, nada, nenhum sinal de você. Sim, gente. E aí, o que que aconteceu? Eu escutei uma voz, aliás, eu vi algum vulto que entrou no mato. Nessa hora, o meu telefone, eu não sei, eu acho que ele caiu. Eu acho, não, tenho certeza que ele caiu, mas eu não percebi que ele caiu, que eu fiquei... Oi? Você entrou no mato, então? Sim, eu fui adiante, entendeu? E o pai, eu te disse que ela tinha ido. Mas eu não vi ninguém. Aí eu saí e continuei subindo a ladeira, porque eu achei que pudesse, né, encontrar mais alguma coisa lá pra cima. Você percebeu que perdeu seu celular? Eu percebi depois de um tempo, mas eu fiquei tão atormentada, eu acabei dando a volta por outro caminho e resolvi voltar pra casa. A escada, né? Sim. Eu e o pai e a menina, a gente não acreditou que você pudesse subir o morro, a gente descartou essa opção. Aí a gente foi, você estava demorando, a gente foi. Até o morro? Fomos até a esquina, não, a gente primeiro foi até a frente da casa, depois a gente foi até a esquina. Aí a gente não se viu. Aí a gente foi andando pra ver se vi alguma coisa e a gente achou que a coisa tinha te perdo. E eles encontram... Mas você entrou então no mato? Sim. Entrei no mato, sim, só um pouco, sabe? Pra ver se tinha alguém, mas não vi ninguém sair, subir a ladeira e fui pelas escadas do outro lado. E a gente se desencontrou. Aí a Bel achou seu telefone, a gente ficou preocupado. Sim, gente. A gente encontrou e você já estava do outro lado, por isso que a gente não se viu. Agora vocês imaginam o desencontro e a confusão pra imaginação, né? Criar um monte de coisa, porque... Não, você não estava indo caminhar normal, você tinha ido ver uma coisa. Eu tinha ido ver uma coisa. Por fim, eu fui. Eu demorei. Eles encontraram meu celular na rua, caído. Olha que imaginação que a pessoa já pensa, pronto, a coisa pegou ela, a mamãe, pegou a Fran e sumiu com ela e deixou o celular, caiu no chão, né? É. Eu cheguei em casa, chamando por eles, não tinha ninguém. Andei a casa inteira, não tinha ninguém. Fiquei doida, fiquei preocupada. Não imaginou que a gente foi te procurar? Imaginei que a coisa tinha pego vocês. Ué, a gente está em casa. Ué, mas não sei, eu fiquei muito preocupada, gente. E aí você chegou, não viu ninguém, né? Estranho. Estranho. Aí sem meu celular, sem poder gravar pra vocês, sem poder ligar pra eles. Aí fiquei sem saber o que eu podia fazer. A gente estava voltando nessa hora, né? E eles na rua achando que eu fui pega, né? É. Você achou também, Nininha? Sim. No caso, a gente estava voltando enquanto você estava em casa, enquanto a gente voltava. Sim. A gente já voltava. E a gente se desencontrou totalmente. Aí eles chegaram em casa. A gente parou de gravar porque a gente estava muito preocupado. Você não estava gravando porque não tinha celular. Não tinha celular. O vídeo acabou. E aí eles chegaram em casa preocupados, as meninas nervosas. Eu dei graças a Deus que você está lá. Se você não tivesse, eu nem ia saber onde vai procurar. Pois é. E ia falar o quê? Ia na polícia falar. É porque a coisa pegou a mamãe. E aí quem vai? Mas foi atrás da coisa. Foi atrás da coisa. Achar que a gente é tudo doido, né, gente? É. Aí eu estava lá em cima, escutando eles. Ai, a mamãe, a mamãe. Eu desci. Eles com o meu celular na mão. Nossa, que alívio, gente. Eu fico doida sem o meu celular. E aí... Ficou, né, que a gente já podia ter passado, sei lá. Pois é. É, a gente já tinha que procurar. Saí de novo pra ir lá procurar. Eu cheguei a ouvir, sim. Ah, você ouviu? Ouvi, vi. Um vulto. A gente não ouviu nada. Mas normal, né? Igual dois ou três vezes. Mas não foi nada mesmo. Não, eu vou colocar esse vulto aí pra vocês. E... A gente que tá vendo também nos vídeos que a gente é de tanto não viu. Muito estranho, né? Fiquem atentos. Porque às vezes, mãe, é tão rápido e tão longe, tipo, lá atrás da gente. Que aí acaba... A gente não percebe. Então, vamos combinar o seguinte. Fiquem atentos. Põe câmera lenta em vídeo, sei lá. É, assiste com atenção. É, pode ajudar a gente. Vocês vão ajudar a gente a desvendar esse mistério. Nós vamos desvendar juntos. Eu, Bel, Nininha, Maumão e vocês ajudando a gente assistindo vídeo. Como eu vou ajudar? Vai ajudar assistindo vídeo. E vendo se vê alguma coisa. Mas ajuda não são. Sim, né, Maumão? A gente pode ir lá filmar, ficar filmando e ver se aparece a coisa? Pode também, né? Mas aí tem que ficar lá. Ouvir e ficar. É. Pode correr. Pois é. Isso que eu pretendia fazer ontem, mas não deu muito certo, né? Aliás, não deu nada certo. A gente vai tentar. Quem vê alguma coisa no vídeo, em um determinado momento, tira um print e manda pra mim lá no direct do Instagram, que é pra underline, Bel, underline, Nina, underline, oficial. E não tem mais o que falar, gente. Por agora é só isso mesmo. Não tem mais novidade. É, mas agora... É, a gente veio atualizar até pra vocês não ficarem achando que eu sumi, né, gente? Então é isso. Eu sumi por alguns momentos, minutos. Você sumiu pra gente, né? Na verdade, você não foi raptado. Esse desencontro, é. Então foi isso. A gente volta com novidades da coisa. E quem tiver algum print aí interessante, manda pra gente. Então foi isso. Tchau. Tchau. O menino ficou ali atrás, nem apareceu. Tchau.